Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar de chamar os irmãos de comunistas, gente, que é isso? Vocês sabem o que é comunismo? Será que quem está falando e já estudou sabe o que é comunismo? Vamos deixar disso, minha gente, vamos divulgar, cada um divulga o seu candidato, se quiser fale do seu candidato, mas não fico ferindo os irmãos, chamando os irmãos, num grupo de irmãos em Cristo, as pessoas usam essa linguagem, essa linguagem, essa linguagem que não é cristã, que não é cristã, que não é cristã. Vamos respeitar a liberdade uns dos outros, meus irmãos, vamos respeitar a liberdade uns dos outros, Vamos confiar em Jesus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Deus dirige a história, Deus usa seres humanos e outros seres para cumprir os seus propósitos no mundo. Deus, Deus não divide a sua glória com ninguém, vamos parar com isso, irmão, vamos parar com isso, isso não edifica, isso não agrada a Deus, ficar chamando os irmãos de comunistas, não, 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 não. Pastor Adriano, pastor Batista da Convenção Batista Brasileira, há 50 anos, desde 1972, estou com 79 anos de idade, mas nunca vi uma campanha política onde os crentes ofendessem tanto uns aos outros, machucassem, ferissem, sem dó aos irmãos, Jesus Cristo é o Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, oh Jesus maravilhoso, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Amém. 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 Amém.